Despacito Todo mundo gosta do rei bonito Aí daqui a pouco vou comer um burrito O moleque é chato e o morris é o frito Aí pessoal, o rei julian tá aqui agora Mandando papo pra vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho, meu amor Porque senão tu não recebe E aí como é que tu vai ver? Coloca um comentário agora Escreve aí O rei é mais lindo Quem é o rei julian? Morris, você não levantou a mão? E o seu horrível comentário vai ser apagado dos registros É meus amiguinhos É o que o rei julian disse Se você acabou de chegar Já se inscreve Já clica no sininho das notificações E dá o seu gostei E vamos prosseguir hoje com mais uma videoaula Eu sou o Douglas E vocês não são o Douglas não E agora eu vou ensinar a imitar o rei julian Personagem esse do filme Madagascar de 2005 Eu esqueci quem é o diretor Mas é o mesmo cara que o duplo pinguim Cala a boca recruta Você tem que esperar os comunas darem as ordens Esses comunas me deixaram com as mãos atadas Esses grevestas vamos boneca Que é uma voz que eu acho muito divertida também O rei julian é um personagem que começou pequeno Mas os diretores gostaram tanto da improvisação Do Sacha Baron Cohen Que é o ator que faz a voz dele, obviamente E também é o Bonat E ele fez o rei julian Em inglês é um sotaque meio indiano I like to move it, move it E dá pra perceber bastante A improvisação do Sacha no personagem O rei julian foi ganhando bastante cena a mais Ele tem bastante cenas marcantes Os pés, os pés Eu falei pra não encostar nos pés Ele falou pra não encostar nos pés Eu gosto deles, eu gosto muito deles Ah tá, tá Cala a boca, tô muito chato Quem quer bolinho Ana Maria Os bocós Aí vem os bocós Minha coroa é linda Mexe lagarta, mexe Personagem adorável Como imitá-lo? Bom, essa é uma região Que é uma das regiões que o Guilherme Briggs mais explora Quando ele vai dublar Ele é um cara muito versátil Faz várias vozes Tem um ouvido excelente pra imitação Bom, a voz do Kent Brockman É uma voz aqui, ó Que mexe aqui Ela é bem confortável de fazer Ah Ah, ah Ó A voz grave, né Já falei Aqui é um grave baixo Isso é um grave baixo Mas Sempre Sempre bom imitar, né E aí o grave alto, ó Alto Grave Alto Pegou o grave aqui Mesma região Jogou pro alto Ó Da outra vez é onde sai o Homer Mas não, ó Ó Era o Rei Julian, né Que eu tava ensinando Pode crer Ah Coloca aqui um pouquinho de nasal, ó A nasala Tudo Porque é uma questão de De ter o jeito do Guilherme Briggs De falar E aí você faz aquela voz Do Rei Julian Aqui, ó Nasal Nasal Não é nasal Porque nasal É É Caraca Eu realmente não consigo explicar O processo que eu faço Pra chegar nesse som Mas é mais um Mais um por aqui, ó Faz o grave Faz o grave Ai, o Rei Julian Rei Julian Madagascar Quem quer bolinho Ana Maria E se você, ó Joga pra frente Vira o Silvio Santos Mas pra trás O Rei Julian Pra frente O Silvio Gente, a estupidez Ó Mesmo processo Cara Basicamente Escuta bastante E vai treinando Vai treinando Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Eu me remexo Ai, garotas Do mundo todo O Rei Julian Original Tá na área, gente Eu adoro Todas as garotas Que mexem o corpo Quando mexerem o corpo Sejam graciosas Meigas e sexys Tá legal? Minha gatinha Tenho corpos cultural Não precisa maquiagem Ter beleza original Minha gatinha Tenho corpos cultural Não precisa maquiagem Ter beleza original Tá com tudo em cima Tá com tudo em cima Tá com tudo Tá com tudo Tá com tudo em cima Vem Vai No meu pique Navega no oceano Como o grande Titanic Eu disse Vem Vai Sem chilique Navega no oceano Lá vai Boa noite No Jornalíssimo de hoje Nós traremos notícias exclusivas Como por exemplo O nosso repórter Que foi fazer a cobertura Do Planeta dos Ursos Acabamos de chegar aqui No Planeta dos Ursos E ainda não tivemos Nenhuma informação Sobre Vai Vai Batata Vai Batata Vai Batata Vai Batata Batata Vai Ser Batata